DJ Russo, não dá, não dá Meia noite eu tô no pião, gasta no carvão Desacreditou e eu fui, sofrer de amor não sofro não Aguenta coração, não Tenho mais dó de ser ruim, pensei em ficar firmão com ela Fazer um giro na quebra, mas toda mão a gente briga Hoje eu quero ver quem me breca, só garrafa que seca, ninguém me localiza Hoje eu quero ver quem me breca, só garrafa que seca, ninguém me localiza Meia noite eu tô no pião, gasta no carvão Desacreditou e eu fui, sofrer de amor não sofro não Aguenta coração, não Tenho mais dó de ser ruim Meia noite eu tô no pião, gasta no carvão Desacreditou e eu fui, sofrer de amor não sofro não Aguenta coração, não Tenho mais dó de ser ruim DJ Russo, não dá, não dá, não dá, não dá Meia noite eu tô no pião, gasta no carvão Desacreditou e eu fui, sofrer de amor não sofro não Aguenta coração, não Tenho mais dó de ser ruim, pensei em ficar firmão com ela Fazer um giro na quebra, faz toda mão a gente briga Hoje eu quero ver quem me breca, só garrafa que seca, ninguém me localiza Hoje eu quero ver quem me breca, só garrafa que seca, ninguém me localiza Meia noite eu tô no pião, gasta no carvão Desacreditou e eu fui, sofrer de amor não sofro não Aguenta coração, não Tenho mais dó de ser ruim Meia noite eu tô no pião, gasta no carvão Desacreditou e eu fui, sofrer de amor não sofro não Aguenta coração, não Tenho mais dó de ser ruim G-Russo, não dá, não dá, não dá, não dá G-Russo, não dá, não dá, não dá